Oi gente, boa tarde mais uma vez, Pastor Júnior, está começando mais uma edição do nosso Pão das Três. Se eu não me engano, hoje é a nossa centésima, quinquagésima, segunda edição, edição 152. A gente tem dado vigorosamente continuidade, orando, compartilhando juntos os nossos pedidos, também trechos da Palavra de Deus. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos os irmãos e incentivá-los a continuarem participando do Pão das Três e também compartilhando esse vídeo, abrindo salas de vídeo para que mais pessoas também possam nos acompanhar. Aí ao longo do nosso vídeo, se vocês tiverem motivos de oração, vocês podem também nos passar. No momento oportuno nós vamos orar. E aqueles pedidos que demandam um pouco mais de tempo, a gente costuma colocar também numa lista e a gente vai acompanhando até a solução. Então, além de compartilhar o pedido, compartilhem também as atualizações, também nos deixem informados da situação, do que está acontecendo. Que Deus possa, então, abençoar a vida de todos vocês. Hoje a gente vai refletir num texto de Colossenses, capítulo 4, versos de 2 a 6, falando da nossa situação aí diante do mundo, o que nós devemos fazer, como devemos agir como crentes nesse mundo. E esse vai ser o nosso tema nessa tarde. Vamos orar, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor e depois vamos cantar aí um hino do cantor cristão. Pai, muito obrigado a Deus por mais uma tarde em que estamos na Tua presença. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado e pela maneira como nos tem fortalecido também em tempos difíceis. Continue, ó Deus, guardando a Tua igreja, tudo o que está acontecendo agora, os planos e os projetos. E rogamos que o Senhor, ó Pai, coloque tranquilidade, discernimento, sabedoria, ó Deus, inteligência, no coração de todos nós, ó Deus, para sabermos exatamente como agir, ó Pai, em cada momento. Nós somos levados, ó Deus, por ondas, ó Pai, de pensamentos, não sermos levados, ó Deus, por excessos de otimismo, por excessos de pessimismo, mas pelo contrário, ó Deus, termos os nossos olhos espirituais abertos e o nosso discernimento, ó Deus, afiado, para que possamos reconhecer, ó Deus, a verdade e onde o Senhor está agindo, onde o Senhor está atuando. Abençoe a vida, ó Pai, de todos que estão participando nessa live, dos que verão, ó Deus, esse nosso encontro, ó Deus, em outro horário, outra vez até através do YouTube, que sejam também guardados, abençoados e protegidos pelo Senhor em todas as coisas. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 176 do cantor cristão, que é o hino Tempo de Ser Santo. Eu sei que é um hino também bastante conhecido aí dos irmãos, nós vamos cantar, né? Como sempre a gente nunca toca no tom que está aqui, né? No tom do cantor cristão, que é mais alto. Aqui ele está pedindo para eu tocar em Fá, mas a gente vai tocar em Ré. Vamos, acho que fica mais adequado pelo menos para a minha voz. Vamos lá. Música Tempo de ser santo Tu deves tomar Viver com seu mestre Seu livro é estudar Anda com seu povo Aos tracos valer As bênçãos celestes De Deus se protegem Tempo de ser puro Tu deves achar Só sempre orando Com Cristo ficar Teus olhos bem-vindos Em Deus sempre ter Na tua conduta Na tua conduta Prova Seu poder Tempo de ser Tempo de ser forte Tempo de ser forte Tempo de ser Último Tu de ser útil Tu deves guardar Muito calmo nas lutas Em Deus confiar Em Deus confiar Tempo de ser santo Tempo de ser santo De buscar santidade O testamento Quando tira Quando tira Abraão De Ur Os caldeiros E leva Ele até A terra prometida Quando tira O povo Do cativeiro Aliás Do Egito Acabou se tornando Um tipo de cativeiro Depois tirando Do cativeiro Também Quando Deus Pede Que o povo Dele Não se misturasse Com os cananeus Quando começaram As invasões Da terra Com Josué A ideia De santidade É de algo Separado Algo diferente Algo que Deus Pega E ele separa Para uso Exclusivo Dele E aí é lógico Separando Para o seu Exclusivo Isso quer dizer Pureza Quer dizer Distância Do pecado Mas eu sempre Gosto de lembrar Dessa ideia De separado E de que a gente Pertence Exclusivamente A Deus Então eu escolhi Esse hino Obviamente Porque Nós somos santos Mas somos santos No mundo Não somos santos Do mundo Nem santos mundanos É impossível Inclusive Casar essas duas Palavras Elas não combinam Mas a gente tem Que lembrar Das palavras De Jesus Que disse Que ele queria Que Deus nos livrasse Do mal Das aflições Mas que Não nos tirasse Do mundo Mas nos livrasse No mundo E o que a gente Vai estudar Um pouquinho Hoje O que a gente Vai ver Um pouquinho Em Colossenses É exatamente Uma palavra Do apóstolo Paulo Nesse sentido Mostrando Que os crentes Que os homens As mulheres De Deus Que o povo De Deus Tem uma missão Muito clara Muito específica Neste mundo Então A medida Em que nós Nos protegemos Desse mundo Para que ele Não nos contamine Para que ele Não nos afaste De Deus Para que ele Não tire de nós A santidade De nós Ou seja O nosso uso Exclusivo Para Deus Mas ao mesmo tempo Em que a gente Tem contato Com esse mundo Com esse mundo Destruidor Com esse mundo Que contamina Com esse mundo Que confunde Com esse mundo Que está em desacordo Com Deus Que é inimigo De Deus Então hoje Ele vai pedir Ele vai Nós vamos orar Vamos também Ler o texto Em que Paulo Está pedindo Para a gente A palavra de Deus O próprio Deus Pedindo através Do seu servo Essa sabedoria E esse discernimento Da nossa parte Para saber Como nos comportarmos Nesse mundo Destruído Por trevas Destruído Por pecado Contaminado Por toda sorte De males E ainda também Sob a influência Muitas vezes Do próprio diabo Do próprio satanás Influências satânicas Vamos Vamos Orar Depois nós vamos Ler o texto Uma passagem Hoje bem curtinha Apenas cinco versículos E depois nós vamos Refletir um pouco A respeito Desse tema Tão importante Nesse dia Nesse dia especial Nessa sexta-feira Bastante calorosa Dia seis Já dia seis de novembro Já estamos em novembro De dois mil e vinte Vamos orar Pai Obrigado Porque agora Vamos Ler Ó Deus A tua palavra Vamos Refletir Ó Deus Um pouco A respeito Do que o Senhor Quer nos ensinar E rogamos Ó Pai Que como santos Separados Ó Deus Para o teu serviço Para a tua obra E como propriedade Exclusiva do Senhor Saibamos agir Ó Deus Com discernimento E sabedoria Num mundo Ó Deus Que ainda anda em trevas E que se coloca Ó Deus Como um mundo Que é inimigo Do Senhor E que se afasta Ó Deus Da tua vontade E que também Não quer reconhecer O Senhor Como o Senhor De toda a terra E de toda a criação E de todo o universo E como aquele também Que é Senhor Sobre a vida De cada um de nós Mais uma vez Muito obrigado Pela tua palavra Pela presença Dos irmãos E nos dirijo Ó Pai Nesse momento Em nome de Jesus Amém Vamos lá então Colossenses capítulo 4 Apenas os versos De 2 a 6 São cinco versículos aí Mas cinco versículos Bastante intensos Aliás como toda a Bíblia Como toda a palavra de Deus E ele diz assim Perseverá em oração Velando nela Com a ação de graças Orando também Juntamente por nós Para que Deus Nos abra a porta da palavra Afim de falarmos Do mistério de Cristo Pelo qual estou também preso Para que o manifeste Como me convém falar Andai com sabedoria Para com os que estão de fora Remindo o tempo E a vossa palavra Seja sempre agradável Temperada com sal Para que saibais Como convém Responder a cada um Então a palavra Do apóstolo Paulo Na carta aos Colossenses A gente já conhece Um pouco do plano de fundo De Colossenses Uma carta que tem Uma cristologia muito forte E escrita para uma Comunidade muito influenciada Pela cultura grega Pela cultura helenista E que tinha uma certa dificuldade Para lidar com a divindade E a humanidade de Cristo E também obviamente Uma comunidade que tem Os desafios do ponto de vista Da família social Com orientações para as mulheres Para os maridos Para os filhos Ele também fala do tíquico Do onésimo Que vão aparecer também Em outras passagens da Bíblia E uma série de outras coisas Aqui que estão Bastante presentes Na carta aos Colossenses Mas o apóstolo Paulo Nesse trecho em específico Ele está trabalhando Duas questões Bastante importantes Que é A pregação do evangelho Por meio dele E daqueles que estão com ele Estando ele preso E o testemunho Daqueles Para quem ele escreve Estando eles Soltos Estando livres Então ele ora Por força Para aqueles que estão presos Perseverança E pede sabedoria Para aqueles que estão Livres Mas a tarefa de ambos Presos ou livres É a pregação do evangelho Então ele começa dizendo assim Perseverai em oração Aliás uma coisa Que o apóstolo Paulo Pede constantemente Orai sem cessar Perseverai em oração Orai também por nós Velando nela Com ação de graças A ideia de velar A ideia de iluminar Mas também de acompanhar A ideia também de vigiar E aqui obviamente Ele está dizendo isso Peçam Sejam pedintes Perseverem Buscando a Deus por nós Mas não se esqueçam Também de sempre Agradecer a Deus Por tudo Aliás aquela ideia Que a gente sempre combate Que algumas pessoas Vêm Ah mas diante de Deus A gente tem só que agradecer Ué estão desprezando Diversas partes da Bíblia E no qual Nós somos exortados Encorajados E até mandados Ordenados A pedir Nós temos que pedir Suplicar Estar diante de Deus Ou também Chamar a atenção Daqueles que só pedem Pedem e pedem E não conseguem Reconhecer as respostas De Deus A Bíblia não está Nem do lado De um nem do outro A Bíblia está do lado De quem faz as duas coisas Com intensidade De sabedoria Que pede Que clama Que a joelha E que também Como diz Paulo Levanta as mãos santas Em ações de graça Pelas bênçãos Que Deus tem dado E derramado Aí ele diz Orando também Conosco Para que a palavra De Deus Seja aberta Uma porta Para a pregação Da palavra Afim de falarmos De Cristo Ele está preso E ele pede Para que uma porta Para a pregação Do evangelho Seja aberta É interessante Esse contraste Porque Paulo podia Estar orando Aqui Para ser livre Das cadeias Não é? Para que a porta Da cadeia Se abre E eu possa Estar livre E ele não ora Pedindo isso Ele reconhece Por mais maluco Que seja Que estar preso Estar condenado Falsamente Pelos tribunais Romanos e judaicos E estar preso Faz parte Do seu trabalho E da sua tarefa E ele sabe Que mesmo Estando preso Fisicamente É possível Que ele seja Um instrumento De Deus Através das portas São portas Espirituais Nesse sentido Para que o evangelho Seja pregado Tendo de um ponto De vista objetivo Acesso a autoridades Acesso a soldados Acesso aos Tribunais E ali Poder manifestar A pregação Do evangelho O mistério De Cristo Como ele coloca E o que ele fez A gente conhece Pelo livro de Atos Diversas vezes Nas condenações Do apóstolo Paulo Ele até defende A sua própria causa Ele até se Se declara Inocente Das acusações Que são feitas Mas a ênfase Dele maior Sempre naquele momento É falar A respeito De Cristo Como cumprimento Das promessas divinas Como o Deus Entre nós Que se humilhou E morreu numa cruz Para nos justificar Para nos perdoar E para nos salvar Então aqui no texto Mais uma vez Ele não está pedindo oração Para que seja liberta a cadeia Ele pede para que as portas Sejam abertas Para que o evangelho Seja pregado E para que ele tenha A oportunidade De falar livremente A respeito do evangelho Porque pouco importa Para ele Estar preso Em cadeias Estar preso De fato Seja numa prisão comum Seja numa prisão domiciliar Porque o apóstolo Paulo Muitas vezes esteve Numa prisão domiciliar Alugaram Uma casa Ou até ele mesmo Alugou uma casa E a casa dele Ficava sendo vigiada 24 horas Para um soldado E ele tinha Uma Entre aspas Liberdade Porque ele podia receber visitas Mas não circulava Tranquilamente na rua Não deixa de ser Uma prisão Era uma prisão E algumas vezes Como você vê em Filipe Em outras oportunidades Em que ele foi encerrado Em cadeias mesmo Em cadeias Que naquele tempo Talvez até Piores do que hoje Em situações bastante Precárias Bastante difíceis Mas vamos lá Aí ele dá uma ordem A partir do testemunho dele Para aqueles que estão Lendo a carta E consequentemente Para nós Que somos aí Que herdamos Esse presente maravilhoso Que é a palavra de Deus E de poder conhecer Esses documentos Que foram trocados Entre os apóstolos E as igrejas No primeiro século E nós temos aí Uma intervenção Bastante Divina Bastante contundente Que é A preservação Das escrituras Aí ele diz Andai com sabedoria Para alguns que estão de fora Olha só Deus está me usando aqui Para alguns que estão dentro Presos E agora Vocês que estão fora Andem com sabedoria Para alguns que estão de fora E ele dá uma ordem Muito clara Que a palavra Seja agradável É interessante Porque ele diz Ele não diz Sejam agradáveis aos outros Tentem conquistar os outros Mas que as suas palavras Sejam agradáveis E agradáveis A gente sempre confunde Agradabilidade Com falar mentira Falar aquilo Que o outro Está querendo ouvir Não está pressuposto Isso aqui É como se ele dissesse Falem a verdade Como ela deve ser dita Mas falem De um modo agradável Para que vocês possam Conquistar o ouvido Das pessoas E as pessoas Deem a você O direito De falar E elas E você conquiste O coração das pessoas Para que elas parem E reflitam A respeito daquilo Que você está dizendo Então Não há Aqui nenhuma Ordem Para falar O que os outros querem Há uma ordem Para falar a verdade Do modo mais agradável possível E ele diz Temperada com sal O sal que a gente conhece As suas propriedades O sal que é uma parte Da alimentação Que a gente usa Como tempero Que é tão necessário Para o nosso corpo E que também dá sabor Para as coisas E ele diz Para que saibais Como vos convém Responder a cada um Então ele pede Para que tenham Essa sabedoria E que a gente Tenha um discernimento Para saber Como conversar Com as pessoas Para que elas sejam Sensibilizadas E possam ouvir A respeito do evangelho Portanto Paulo está preocupado Com a maneira Como os crentes Estão se comportando Diante do mundo Hoje não é Uma mensagem No sentido de dizer Assim Cuidado com o mundo Mas é uma mensagem Muito mais No sentido de dizer Como nós devemos Procurar levar E nos conduzir De modo A sermos ouvidos A sermos atendidos E com isso Levarmos pessoas Pensamentos E vidas Cativas A Cristo Então O apóstolo Paulo Está trabalhando Essas questões Em Colossenses Ele não dá Exemplos Muito objetivos E muito claros Diante de como Isso deve fazer Porque ele coloca Isso dentro De um contexto Obviamente Aquelas pessoas Podiam traduzir Essas palavras Do apóstolo Paulo Para o seu contexto Mas ele dá Os princípios Gerais A respeito Disso Então Em outras palavras O que ele está dizendo É o seguinte Orem Para que eu possa Pregar livremente Mesmo estando preso Ou seja As limitações físicas As limitações geográficas As limitações sociais As limitações políticas Elas não são Impedimento Para a pregação Do evangelho O evangelho É uma arma Tão poderosa Que ele surte Os seus efeitos Até mesmo Naqueles lugares Onde a pregação Do evangelho É proibida Nós conhecemos Aí o trabalho Que é feito Por muitos cristãos Não conhecemos Muitos cristãos Mas sabemos Do seu trabalho Em países Onde a pregação É absolutamente Proibida E ela é Motivo de prisão E de morte Para a vida Daqueles que o fazem Que transgridem Entretanto Ela continua Sendo feita Eu me lembro E é lógico Que esse é só Um exemplo Entretanto Que eu conheci Uma vez Um desses missionários Que eu vou chamar De missionários malucos De missionários radicais Não porque eles Falta consciência Ou porque eles são Tomados realmente Por uma loucura Mas por causa Da sua coragem Porque muitas vezes A gente usa a palavra loucura Como sinônimo de coragem E é o caso agora Em que eles impedidos De entrar em um determinado país Eles criaram uma estratégia De soltar balões Com papéis Com pequenas porções Da palavra de Deus No idioma das pessoas Daquele país E eles soltavam ali Da fronteira Uma série de balões Esperavam Quando o vento Soprasse para dentro Do continente Para dentro daquele país E mandavam Era uma estratégia Surtir o efeito Foi importante Pessoas se converteram É muito difícil saber Mas o fato é que Foi uma forma De pregar o evangelho A gente conhece Isso aí não é mistério nenhum Os contrabandistas De bíblia Eu já tive contato Com um deles também Que conseguiu entrar Em um desses países Levando aí Acho que 50 Ou 60 bíblias Conseguiu entregar As bíblias E conseguiu voltar vivo Para contar a história Muito interessante Uma forma também De pregar Nós temos histórias De pessoas em países Assim Em que esperam anos Analisam 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 Esperam oportunidades Para que possam pregar Mas enquanto isso Estão próximos das pessoas Estão cativando Num país como o nosso Onde há Onde há Bastante liberdade E por mais que já haja Cerceamentos E tentem nos calar Por outras estratégias A pregação do evangelho Continua livre A gente fala aí Olha a gente aqui Usando uma Uma rede social Um vídeo Que você pode Compartilhar A gente continua Usando os meios Continuamos falando Livremente Do evangelho E mostrando Que a mensagem Do evangelho Ela não pode Ficar presa Ela não pode Ser retida E ela tem que Se espalhar Pelo mundo Por isso Ela é comparada A uma semente A nós Como semeadores É por isso Que Jesus nos deu A ordem De pregar Até os confins Da terra Dizendo que Depois ele viria Enfim Por isso Que ele levanta Pessoas Em todos os países Em todos os sistemas Políticos Econômicos E sociais Para pregar o evangelho Então Busquemos oportunidades Porque a palavra Ela não pode Ficar presa Ela não pode Ficar retida Ela deve Encontrar espaço Nas nossas vidas E ao nosso redor Para surtir Os seus efeitos Uma outra coisa Que ele está ensinando Para a gente É que a gente Tem que cuidar Da nossa própria vida Diante dos outros Um dos conceitos Mais errados Que a gente carrega E ele vem De uma falsa ideia De liberdade Que foi criada Não recentemente Na verdade Ela existe há muito tempo Vem fomentada Pela filosofia Pela sociologia Até por uma distorção Do evangelho É que nós podemos Viver de forma Completamente independente E que nós não Precisamos dar Absolutamente Nenhum tipo De satisfação A qualquer pessoa E que o que a gente Faz com a vida Da gente É apenas Da nossa conta A gente sabe Que não é assim A gente sabe Que não é verdade E a gente sabe Que parte do desmonte Do mundo Das dores Que o mundo vive Dessa desintegração Social que a gente vive Dessas tensões Dessas polarizações Elas são efeito Dessa mentira Que o pecado contou Para os nossos corações E nós acreditamos E muitas vezes Propagamos por aí Veja que o apóstolo Paulo Ele tem uma preocupação Na maneira como ele fala Com as pessoas E incentiva A igreja dos colossenses Também A cuidarem Da própria vida Andando com sabedoria Remindo o tempo Aqui ele nem coloca Aquela ideia Porque os dias são maus Mas a gente pode Completar dessa forma Também Remindo Significa Lidando com sabedoria Calculando bem Aproveitando As oportunidades Através das nossas vidas Portanto O jeito que a gente vive É bastante importante É curioso Porque Talvez nós Por exemplo Pastores A gente tem uma preocupação Muito grande Com a maneira Como a gente vive A gente se preocupa Bastante com o que a gente fala A gente mede As palavras que a gente usa A gente sabe A influência Que a gente tem Sobre a vida das pessoas Curiosamente É uma pena As coisas boas Que nós falamos Quase o tempo todo Elas são esquecidas E ignoradas Mas basta um pequeno Tropeço nosso Para que A gente seja condenado Execrado Ou como estão usando hoje Sermos cancelados Mal sabem Que essa coisa De cancelamento Já existe Já há bastante tempo É muito difícil Muitas vezes Depois de ter soltado Algum tipo de palavra Falado alguma bobagem Fazer os reparos Porque os inimigos Se ajuntam Como verdadeiros Urubus Em torno da carcaça Para que o morto Seja definitivamente Enterrado É difícil se levantar Mas é curioso Porque esse imperativo Não é imperativo Apenas para pastores É um imperativo Também para todos os crentes Ou seja Olha que interessante Paulo chega a afirmar Então Que a gente deve Satisfações para o mundo Não porque o mundo Pode nos condenar Porque o nosso juízo Vem de Deus Mas porque A nossa maneira De viver De proceder De falar Pode criar tropeço Para a comunicação Do evangelho E pode também Criar tropeço Para a vida Das outras pessoas Portanto O jeito que a gente anda É de muita importância E aí Obviamente Ele fala Do cuidado Principalmente Com as palavras Porque é através delas Que nós alcançamos Os outros As nossas palavras Elas revelam Quem nós somos Não só por causa Do seu vocabulário Não só por causa Da sua dicção Porque dependendo Da maneira comum Que você fala Você demonstra Se você é de São Paulo Se você é da Bahia Se você é do Rio Grande do Sul Dependendo do seu vocabulário Alguém pode dizer Que você tem O nível básico De cultura Você tem um nível médio Um nível mais elevado Pelo seu tom de voz Aqueles que são especialistas Nisso Conseguem dizer Se você está cansado Se você está Com medo Se você está com pressa Se você está ansioso As nossas palavras E a maneira como nós falamos Revelam muitas coisas Agora A Bíblia não está Exatamente preocupada Com a tonalidade Da nossa voz Com o nosso estado corporal Com a nossa geografia Com a nossa regionalidade Ela está preocupada Com o peso Que as nossas palavras Podem causar No relacionamento Das pessoas Com Deus E é aí que está A grande importância Quando Paulo fala Então dessas palavras Temperadas com sal Mais uma vez Não é para agradar O coração das pessoas E nem para amenizar O impacto Da palavra Mas usar palavras Que possam Cativar as pessoas A Cristo Levá-las Aos pés de Cristo E alcançar pessoas Através Das nossas palavras Ou seja Nós somos pessoas Que pertencemos A Deus Pertencemos Ao mundo superior Pertencemos Ao mundo espiritual Mas ainda estamos Neste mundo E não fomos chamados Para fugir dele Mas pelo contrário Interagimos com ele Sem sermos de forma alguma Contaminados E por ele Persuadidos Mas pelo contrário Contagiarmos as pessoas Com a palavra E com a pregação Do evangelho Eu sou uma pessoa Em alguns aspectos Bastante pessimista Eu não tenho esperança Que o mundo melhore Por meio da política Por meio dessas coisas Por outro lado Eu vejo o nosso tempo Como um tempo maravilhoso Da história da humanidade Pela quantidade de recursos Que nós temos Pela quantidade de informação Que nós temos À nossa disposição Aqui Pela liberdade Que nós temos De conversar Com as outras pessoas Mas por outro lado Também É um tempo Que exige Cada vez mais De nós Primeiro porque As pessoas Elas não são Elas não são bobas Elas têm um certo discernimento Ao olhar para nós Ao ver como falamos Ao ver como vivemos Se nós pertencemos A Deus Ou não Estamos Constantemente Sob julgamento Estamos Constantemente Sob juízo Não devemos Ser inocentes Também Achando Que o simples fato De andarmos bem E falarmos a verdade Vamos convencer Todos que estão Ao nosso redor Porque as pessoas Também são movidas Por outros tipos De sentimento Elas são movidas Pelo próprio pecado Elas lutam Internamente Para não Aceitar a vontade De Deus Porque isso vai Implicar Numa mudança De vida Tão radical Para a qual Elas não estão Dispostas Porque elas querem Continuar imersas No pecado Nós temos Que colocar Na conta Os inimigos Que nós temos Que vão distorcer As coisas boas Que nós fizemos E falarmos Enxergando Nas nossas palavras Maldade E segundo as intenções Mesmo quando Não houver E temos que levar Em consideração Também As terras estéreis Dos corações Dos homens Onde você pode Plantar a semente E regar Do jeito que for Porque não vai Produzir nada Infelizmente Todas essas Essas possibilidades Elas devem ser Contabilizadas Na nossa Forma de viver Mas mesmo assim Nenhuma delas Deve ser impeditivo Deve ser desencorajador Para essa atitude Que a Bíblia Tanto nos pede De falarmos Apertamente Do Evangelho Para os que estão Livres E para os que estão Presos De andar com prudência Diante desse mundo Porque devemos Algum tipo de satisfação E somos representantes De Cristo Nesse mundo Caído e perdido E que as nossas Palavras também São muito Importantes Na comunicação Do Evangelho Porque elas Podem atrair Pessoas Elas podem Convencer Pessoas E através disso Elas podem Chegar ao conhecimento De Cristo Abramos os nossos olhos Abramos os nossos olhos Vamos mudar um pouquinho Esse nosso conceito De Eu vivo do jeito que quiser E pouco importa O que os outros Pensam De nós As coisas Não funcionam Exatamente assim E lembremos também Que no mundo perdido Com tanta informação Com tanta loucura Com o pecado Dominando de uma forma Tão retumbante Que nós fomos chamados Para ser luz e sal Temperar aqui As nossas palavras Com sal Enquanto nós mesmos Somos luz e sal Como Jesus ensinou Lá no início Do Sermão do Monte Lá no capítulo 5 De Mateus E que Deus abençoe A sua vida Tá bom? E vamos Continuar pregando O Evangelho E vivendo dignamente O Evangelho De Cristo Tá bom? Muito bem Vamos lá O Wilson O Palmeirense Está na live Seja bem-vindo Wilson Você deve estar Acompanhando as lives Vendo também Que nós temos Orado bastante Pela tua vida E com saudades Também De nos encontrarmos Lá pelos corredores Da igreja Do seu sorriso Da sua espontaneidade Apesar Apesar do time Para o qual você torce Que é o Palmeiras Para quem não sabe Eu sou São Paulino Torço de São Paulo Desde que nasci Por influência paterna E é isso aí Mas a gente Aprendeu com Cristo A amar todos os irmãos Independente do time Para o qual torcem E o Wilson Sem dúvida alguma É um deles Tá bom? Deus te abençoe E cuide também Das dores Que você tem sentido E do tratamento E do retorno Que a gente sabe Que você tem no médico Daqui a alguns dias E que você possa receber Boas notícias E um tratamento adequado Vamos colocar aqui Alguns pedidos Alguns que surgiram Aqui hoje Um pouquinho antes Da live Então vamos Atualizando os irmãos Aí Colocando também Como motivo de oração A nossa irmã Paula Teve um Um mal estar Aí agora Não sei se final da manhã Começo da tarde Fortes dores no peito Já foi levada Para o hospital Encaminhada Para um cardiologista Vamos ver O que está acontecendo Lá Que Deus cuide Do coraçãozinho Da nossa irmã Da nossa irmã Paula Vamos orar Pela vida dela Pastor Márcio Silva Também compartilhou Com a gente Logo cedo Em um grupo De liderança Acho que em outros grupos Também A mãe dele Que já é bastante Avançada em idade Passou aí Por um problema De saúde Sério Não sei se ontem à noite Ou hoje de manhã Foi solicitada A presença dele lá Acredito que em breve A gente deve ter Uma atualização Mas vamos continuar Orando pela vida Da mãe Do nosso pastor Márcio Silva Tá bom? E orando pela vida Dele também De todos os familiares A Josélia também Nos comunicou A gente orou Pela vida da irmã Judite Alguns dias atrás Ela foi postar Com sódio baixo Aí se recuperou Voltou pra casa E foi internada Novamente Com a mesma A mesma situação A gente sabe Que quando o sódio Abaixa no corpo Existem aí Algumas Alguns Alguns sintomas Bastante desconfortáveis Então vamos orar Pela vida dela Ela é bastante Avançada em idade Ela já tem Algumas Debilidades De saúde Vamos orar Pela vida Da nossa irmã Judite A irmã Maria do Carmo Pediu oração Também pelo cunhado dela O Arlinde Sofreu um AVC Essa noite Está na UTI E parece que ele tem Uma situação De vida também Bastante complicada Tem um filho Que depende bastante dele Algo assim Não foi essa noite Foi um dia Ah, foi ontem Tá Tá bom A dona Benícia Como a gente tem orado Pela vida dela Que é um pedido Da Gilda Ela fez a cirurgia Implantou A prótese Mas o corpo Rejeitou a prótese E vai fazer Uma nova cirurgia Agora para retirar A prótese Depois vai tentar Colocar uma outra Então é uma situação Tão complicada De idas e vindas Aí ao hospital Tá Ela também Ter pedido oração Pela Silvete Que está se recuperando Bem da cirurgia Ela disse que vai viajar Também Para ficar com a mãe dela Tá Por um tempo Então ela até disse Ficaria ausente Né Mas dá para participar Pelas redes sociais Né Hoje a ausência É um pouco relativa Né A distância geográfica Hoje Ela é eliminada Pelas redes sociais Graças a Deus A Vilma Do Tupã Pedindo oração Pelo Samuel Samuel que já foi membro Da nossa igreja Tá passando por um tratamento A gente vem acompanhando O caso da Andréia Já foi citado Mas é sempre bom lembrar Que ela já recebeu alta Tá com uma série De restrições Mas Tá passando por um tratamento Com boas expectativas Inspirando cuidados Mas boas expectativas Temos uma notícia Boa também Que já foi aí Comentada Que é a do Alinésio Que é o irmão caçula Da nossa irmã Maria de Lourdes A cirurgia dele Foi adiada duas vezes Mas aconteceu E tá tudo bem Ele diz que ele tá com confusão Mental e tudo mais Há preocupações dos médicos Da família Nossa também Que Deus possa abençoar A vida do Alinésio também E ele possa sair dessa E ter uma recuperação plena Nos próximos dias Apesar da gravidade Da sua situação Tem mais algum pedido específico? Acho que tem mais Opa, hoje tá O pessoal tá participando hoje Ah, muito bem A Lurdinha Que sempre tá com a gente aqui Tá? Agradecendo a Deus Pela resposta de oração Ela sempre tem pedido Pela família Tem colocado a família A Eliana Cagliari também Ótimo Pedindo pela vida do Jonathan Jonathan Que é muito conhecido da gente Né? Nosso amigo aí Parceiro Pra que ele volte Pros caminhos do Senhor Vamos orar pela vida dele Vamos orar sim Por ele Pela esposa Por todos vocês aí Vamos orar por isso aí Que isso aqui Sem dúvida alguma É um pedido Muito, muito importante Tenho certeza Que o coração dele lá Fica incomodado Deus não deixa os seus Os seus tranquilos não Viu? Saiba disso Acho que você sabe disso Mas é sempre bom reforçar E a gente fica aqui Sempre orando pela vida dele Pra que ele volte Volte com ânimo Com força Com saudade Quebrantado Que é isso que a gente deseja Pros nossos irmãos E pros nossos filhos Né? É isso aí Apareceu mais alguma coisa aí? Ah, minha mãe Oi, mãe Minha mãe A minha mãe sempre aparece Nas lives aí, tá? Se alguém Eu sei que alguns sabem Né? Mas quando aparece Antônia Martins aí É minha querida mamãe E às vezes ela é toda formal, né? Ela fala assim Boa tarde, pastor Boa tarde, dona Antônia Seja bem-vinda, mãe Mais uma vez, tá? Deus te abençoe Eu tô com saudade De ver a senhora Presencialmente Mas eu tenho que te preservar também Minha mãe Tá às vésperas aí De completar Pode falar? Setenta e tantos anos Né, mãe? Graças a Deus Mas tá forte, saudável Animada Aprendeu aí A mexer nas redes sociais A gente conversa pelo WhatsApp Eu acho barato isso aí Deus te abençoe Muito bem Seja mais uma vez Bem-vinda Tem às vezes Algumas primas também Minhas que acompanham, né? Pessoas que foram Ovelhas minhas No Jardim Porand Eles acompanham Um beijo Um abraço pra todo mundo aí, tá? Então vamos orar É bastante pedido aqui Vamos ver se eu Como é que tá Minha Como é que a minha mente Funciona aqui Mas vamos 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 orar Depois eu ia dar uma olhada aqui No final a gente volta E ora de novo Depois que a gente Acabar Acabar esquecendo Vamos orar, irmãos Então Pai, muito obrigado Deus Porque mais uma vez Estamos reunidos Contando, ó Deus Com a presença Com a participação, ó Deus De tantos irmãos E queremos, ó Deus Te agradecer Porque temos motivos E também, ó Deus Clamar ao Senhor, ó Deus Por solução, ó Deus E por respostas, ó Deus Diante de pedidos Que são tão urgentes Necessários E tão importantes Oramos pela vida Do Jônatas, ó Pai A Eliana nos coloca, ó Deus Esse objetivo de oração Pelo retorno dele Para os caminhos do Senhor Eu tenho certeza Eu tenho certeza que o Senhor Incomoda o seu coração Porque ele conhece, ó Deus A tua palavra O prazer, ó Deus De estar na tua presença E peço que o teu Espírito Santo, ó Deus Fale ao coração dele E que ele tenha sensibilidade Para ouvir, ó Deus E voltar para os teus caminhos Obrigado pela presença do Wilson Também, ó Pai Na nossa live Ele que tem passado, ó Deus Por dores nos joelhos Nas pernas Tem passado por um tratamento Tem retorno, ó Deus Marcado, ó Deus No hospital Que ele possa, ó Deus Se recuperar Mas que acima de tudo O Senhor mantenha Em seu coração A alegria, ó Pai De andar nos teus caminhos E de, ó Deus Ter em seu coração A fé que salva Que foi dada, ó Deus Por Cristo Jesus Obrigado também Pela vida da Lurdinha Que hoje traz esse motivo De gratidão Pelos pedidos Que têm sido feitos Ela tem orado Pedido oração Por seus familiares E, ó Deus Que o Senhor Continue abençoando Guardando Protegendo, ó Deus A sua família E mantendo, ó Deus Firme nos teus caminhos Ó Deus Para orar E para interceder, ó Deus Por todos os seus Oramos, ó Deus Pela vida da nossa irmã Paula Que teve dores Hoje, ó Pai Foi levado até o hospital Encaminhada Para um cardiologista Nós ainda não sabemos Exatamente o que está Acontecendo com ela Mas clamamos, ó Deus A tua misericórdia A tua bênção A tua intervenção Na vida dela Assim como oramos também, ó Deus Pela vida da mãe O pai do pastor Márcio Silva Que Avançado, ó Deus Em idade Nesse último dia O Deus apresentou Um problema de saúde É um problema de saúde Bastante sério Ele se encaminhou Para lá Sabemos, ó Deus Da tua misericórdia Da tua graça Da capacidade Que o Senhor tem De fazer milagres E de coisas inesperadas E mais uma vez Ó Deus Rogamos A tua A tua intervenção Ó Pai Nesse sentido Obrigado pela vida Da Gilda Que tem Ó Deus Comunicado Ó Deus Necessidades de oração Ó Pai Das pessoas próximas Abençoe, ó Deus Essa viagem dela Que ela possa Estar com sua mãe Que sejam Tempos, ó Deus Proveitosos Ó Deus Para a vida dela E também, ó Deus Todos os pedidos Que ela tem colocado Como o da dona Da dona Benícia Ó Deus Que tem passado Por essas cirurgias Ó Deus A rejeição Ó Pai da prótese Tem misericórdia Ó Pai Da vida dela Uma vida avançada Em idade Com tantas debilidades E passando, ó Deus Em períodos tão curtos Ó Deus Por cirurgias Assim Tão graves Ó Deus E tão sérias Abençoe a vida Da nossa irmã Judite Também Que teve que voltar Para o hospital Com seu sódio baixo Abençoe a vida Da Josélia também Que tem feito Todo esse trabalho Todo esse acompanhamento Tenha misericórdia Ó Pai De suas vidas Tenha misericórdia Ó Pai Também Ó Pai Dos médicos Dos enfermeiros Ó Pai E traga uma solução Estabilizando Ó Deus O estado de saúde Ó Pai Da nossa irmã Da nossa irmã Judite Obrigado pela alta Da nossa irmã Andréia Pai Pelo tratamento Que ainda continua Pelos cuidados Ó Deus Que a saúde dela Inspira Mas eu sei que há Mas eu sei que há Uma alegria No coração dela Porque há uma esperança Concreta Ó Pai De que ela possa Se livrar definitivamente Desta bactéria E pedimos Passado por momentos Que tem passado por momentos Que tem passado por momentos difíceis Ó Pai De enfermidade Que tem passado Deus também Por tratamentos Longos Pedimos que o Senhor Continue também Dirigindo Ó Pai A nossa igreja Nas decisões Que precisam ser Retomadas Na continuidade Ó Pai Das atividades Online Mantendo Ó Deus Os nossos irmãos Atentos Ó Pai Ao que tem acontecido Mas principalmente Atentos A Tua vontade Ó Deus Atentos A Tua palavra Obrigado pelas pessoas Que tem sido alcançadas Ó Deus Por esse trabalho Ó Deus Online Obrigado Ó Deus Por aqueles Que estão aqui Ó Deus Participando Nessa tarde Do nosso Pão das Três Que tanto Tem nos Alimentado Que tanto Tem nos edificado E que tanto Nos tem Ó Deus Também Mantido Em contato Ó Pai E em comunhão Com os nossos irmãos Muito obrigado Deus Muito obrigado Porque A Tua graça Nos tem Guardado Nos tem acompanhado É a nossa oração No nome de Jesus Amém É isso aí Apareceu mais alguma coisa aí? Não? Não tá bom É isso aí irmãos A gente vai continuar Orando aqui Nós temos aqui Outros pedidos Os que eu Falei Acabei talvez Até esquecendo De alguma oração Porque é bastante coisa Mas a gente não esquece A gente tá sempre Com essa lista Dando uma olhada Nos outros momentos A gente ora também Os irmãos também Lembrem dos pedidos Orem Também se coloquem aí Firmemente Diante do Senhor Tá bom? Olha sexta-feira Amanhã é sábado Amanhã tem Pão das Três Tá? Normalmente Às quinze horas Amanhã novamente Com o pastor Márcio Sarraf E no domingo Às dez e meia da manhã Nós temos O nosso culto Através do YouTube Nesse final de semana Eu tô de manhã O pastor Márcio Sarraf Está à tarde Orem por nossa igreja Orem pelas equipes Que têm trabalhado Nós estamos aí Com as equipes Um pouco mais robustas De transmissão Equipes um pouco mais robustas De hinos e cânticos Aí sendo dirigidos Pelo nosso ministro de música Que é o Pedro E temos procurado Fazer o melhor Aí pra honra E para a glória do Senhor Às vezes temos Dificuldades técnicas Elas realmente Nos acompanham Mas graças a Deus Acho que a gente já chegou Num nível aí De qualidade de transmissão Bastante 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 Boa Que tem dado Para os irmãos aí Participarem E acompanharem Sem muitos ruídos Sem muitos ruídos Sem muitos problemas Na comunicação Mas é isso aí Que Deus possa Abençoar a vida de todos Deus os abençoe E através das redes sociais Voltamos a nos ver então No domingo pela manhã Que Deus abençoe A vida de todos